O depoimento aconteceu na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Um pedido dos advogados de defesa de João de Deus. O portão da delegacia foi fechado, depois que a mulher foi ouvida. Ana Keila Teixeira foi embora no carro de um dos advogados, sem gravar entrevista. O depoimento durou cerca de três horas. A polícia queria esclarecimentos sobre a apreensão de armas, dinheiro e pedras preciosas que foram encontradas nas propriedades do casal. Ela usou o direito dela de expressar, dizer que nunca viu nada, que não tinha conhecimento de nada e que jamais sabia desse dinheiro, não sabia declinar o valor, nem dar a origem e nem por que estaria esse dinheiro dentro da casa. Apesar de negar, a polícia não acredita nessa versão. É quase impossível você não mexer no guarda-roupa do seu quarto, do quarto em que você pernoita. E como que você vai mexer no guarda-roupa e não vai mexer em uma gaveta? Então, as armas estavam facilmente dispostas. No depoimento, Ana Keila deu detalhes de como conheceu João de Deus. Desde 2001, eles passaram a morar juntos. Ela disse que frequenta lá, conheceu, quando ela tinha 10 anos de idade, indo com a família, era de Minas, ia e desde muito nova, ela se encantou por ele, mas se envolveu com ele por 22 anos. E negou que tinha conhecimento dos abusos. Ela frequentava a casa, esporadicamente, não era sempre, ela não tinha datas certas, mas que muitas vezes ela frequentava a casa e que nunca ouviu qualquer relato de alguma mulher a respeito de alguma violência sexual. Horas antes, o marido de Ana Keila também prestou depoimento. João de Deus chegou na sede do Ministério Público sob forte esquema de segurança. Os agentes prisionais protegeram a van em que ele estava, para evitar a exposição do médium à imprensa. Foi o segundo depoimento de João de Deus, o primeiro para os promotores da Força Tarefa. Todas as perguntas que foram formuladas ao senhor João de Deus foram respondidas. E em todos os casos, ele negou que tivesse praticado abusos. A Força Tarefa do caso João de Deus já colheu o depoimento de 79 mulheres. O Ministério Público recebeu quase 600 relatos denunciando o médium de abuso sexual. Depois de instaurar nove inquéritos, a polícia avalia João de Deus como sendo um homem perigoso, por causa da gravidade dos relatos. Ele foi preso no dia 16 de dezembro, quando se entregou em uma estrada de terra em Abadiânia. Desde então, está detido no núcleo de custódia do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O depoimento para os promotores era o que faltava para uma nova denúncia ser concluída. O depoimento deve ser entregue ao Poder Judiciário nos próximos dias. Nós precisamos saber qual será a denúncia em relação a que caso o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Só depois de nós sabermos qual é o caso, é que nós vamos poder definir os próximos passos da defesa.